Tinha uns 64 anos, richos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Ele resolveu contar sua história. Depois do morto. É que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Um diálogo entre a sandice e a razão. Entre a vida e a morte. Houve uma senhora que assistiu meu último delírio. Tinha um aspecto das naturezas cálidas. Resumia todo o amor. O amor em seus momentos finais. Virgília, ah, Virgília. Tinha a boca fresca como a madrugada e insaciável como a morte. Devito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias. Trabalhadas cá no outro mundo. O bruxo que se tornou um imortal da Academia Brasileira de Letras. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Memórias póstumas de Bras Cupas. De Machado de Assis. Na biblioteca da sua escola.